Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, fiz amizade aqui com a minha amiga Arara Azul O bicho mais raro do Richard é esse aqui, ó Ela fica ali, ó, naquele recinto Porém, à noite tem que trazer ela pra cá, senão ela bate nas outras Arara Nos outros passarinhos Ela é muito mansinha, muito mansinha, um amorzinho Ó, ó, começa a fazer carinho, né, ó Tá vendo? Ela se derrete, olha só É uma Arara Azul Muito rara e muito mansinha, ó Deveria que ela subisse em mim, mas Ela é difícil Ela não gosta muito de ficar com o braço, sabe? Ela gosta de ficar aqui, bem quietinha Olha Bichinho mais manso Isso aqui, molecada, é o seguinte É criado com muito carinho Um bicho não faz isso aqui nunca Olha só Olha Ela chega a dormir quando faz carinho nela Esse aqui é o bicho mais raro da casa do Richard Daqui a pouco a gente vai conversar com ele Bater um papo sobre esse Esse bichinho aqui, ó Ó Que coisa mais linda E daqui a pouco a gente vai entrar aqui, ó Nesse recinto aqui, ó Os animais aqui é É, mano Fica muito manso, tá ligado? Olha ali pra você ver Olha o monso Diz ele que a hora que a gente entrar ali O bagulho vai ficar louco O arara juba, essa daí Hipopótamo, tem que ir ali Tem um boi ali, ó Molecada Olha que coisa mais linda O arara juba Vai morder também, hein Metal Mepitoka Molecada Tem uma cacatua ali dentro Que ela tá chamando a gente pra ir lá, mano Ela tá louca pra gente entrar lá dentro Quer ver? Olha lá Olha lá, olha lá Tá vendo? Ela tá conversando com a gente, mano E essa daqui tá um amorzinho aqui comigo Essa é bonita Nené Pitoquinha Olha aí Olha a bonita Ai Que coisa mais linda Essa aí eu já Baringuei um monte Com ela hoje Olha que Gui Olha ele fica caçando as coisinhas Olha o bonita Olha o bonita Gui Eu vou aqui O ali de dentro Se não me engano é aquela ali Ela é muito carinhosa Você chega lá Ela já quer subir Você já quer Aquela lá É uma que tem um topetinho Vermelho 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 É essa mesmo É o segundo animal Mais raro que ele tem E também mais caro Deve ser também O primeiro é esse aqui O arara O arara azul Eu preciso te olha de qualquer jeito Eu preciso te olha de pontos freios Até arrepia né Arrepia tudo né Até arrepia Vem aqui Boquinha comigo Vem Vem aqui Vem aqui É bonitinho demais Olha que coisa linda Mordei a blusa Vem 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 Bicha curiosa né Curiosa Olha Meu Deus do céu Tô dentro de uma gata Bonitinho Tô com vontade de pôr assim na minha madre Levar assim Que coisa linda Carinhoso né Pode né Passarinha tomar risco né Desde que vê que o ser humano não vai mal pra ela né Molecada Entramos na sala dos pássaros Nossa viada Que coisa mais linda E olha o que eu tenho aqui mano Que lindo cara Olha aqui Que coisa mais linda mano Não é bom que ela vai quase aqui no cabelo Ai gostando Deixa eu ver o seu Cadê o seu Olha que linda Olha o periquitinho Olha o periquitinho Coisa mais linda Vem 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 Subir Ai que coisa mais linda Quer subir Que lindo mano Que lindo Vem 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 Ai que coisa mais linda mano Mano é muito massa mano Que grandão mano Que lindo Ai ai meu lindo Ai ele faz cosquinha Mano Olha isso aqui Ele fica mordendo Fica puxando cabelo Vamos pegar isso aqui Vem Molecada Olha o presentinho que deixaram aqui O rei Porra Porra Aaaaaaah Aaaaaah Acabou Aaaaaah Falta dando risada lá Ei eu fui tirar assim aqui ó aqui que massa uma experiência incrível lá não isso aqui para mim tá sendo a coisa mais olha a linha dele que coisa mais linda mano é muito massa só encostar nele se liga só mordeu aqui você mano esses passarinho aqui é muito é muito sensitivo tá ligado ou ele gosta de você ou não gosta de você por exemplo Renato pegou ali o que foi pegar já picou o Gui ela é muito brava ele falou isso aqui Renato olha aqui olha que linda esse aqui o mercado o Arara veio para cá só que a hora que ela chega os outros bichos tudo vaza tá vendo ela vem para cá os bichinhos tudo vaza é mais rara né Richard é azul ou tem alguma Arara que é mais rara que essa que eu tenho aqui essa aqui é é é que assim todos os bichos são criados em cativeiro é no habitat natural desse bicho aqui também as populações estão sendo muito os caras em conservação tem um grupo que é da Arara azul que trabalhou muito 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 pra galera aqui no vídeo não dá para saber mas a pelagem desse animal é é é incrível mano não tem explicação galera pena eu falei o que pena pelagem é é tudo igual não é não é linda é linda olha aí olha eu acredito é o Zói quase dormiu é muito linda mano Arara azul é extinta essa já foi já foi não entrou em extinção aí já já tá saindo caralhinha mano vocês não tem ideia do com do quanto forte é esse bico aí é verdade que ela só tem um parceiro na vida inteira uma vez só na vida E aí E aí E aí e aí a olha que linda Estaradinha zuz, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a ganta. Esse aqui ele não para na minha orelha. Entendeu? Que foi? Você está aí sozinho. Vem aqui. Está raro, está sozinho. Vem aqui. Tem para dois. Vem. Vem cá, vem. Deixa ela comer, né? Olha lá. Não está nem comendo. Não está nem comendo. Com medo. É, ela está assustada. Tadinha. Olha, deixa eu dar um mês. Olha aqui, marinha. Esse é o criamento? Não fica bravo não. Aqui, olha. Só vai ter. Você não quer. Ele não come. Ele não come. Ele não come castanha? Por que ele está bravo? Ah, ele quer um colo. Ah, ele quer um colo. Eu quero um colo. Qual é a coisa mais linda? Eu quero um colo. Eu quero todo mundo comer. Eu quero um colo. Ele quer carinha. Ele está bravo. Castanhinha? Quer castanhinha? Eu quero um colo. 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 Roubou. Tomou. Você viu? Molecada. Olha o bico desses passarinhos. Onde pega, filho? Esses pequenininhos são chatos. Aqui, olha. Esses pequenininhos são chatos. Esses pequenininhos são chatos. Por quê? Eles ficam voando na queca. Você não sabe qual que você quer, meu amigo? Menor, mas maior. Molecada, eu não consegui nem vlogar, tá ligado? É tanto bicho bonito, mano. Você pega um, você não sabe o que você faz. Mano, é muito da hora. Tirei uma thumb agora com essa aqui, olha. Aí, tá bom. Veja mais linda. Olha, ela deita. Ela deita para poder receber carinha. Muito carinha. Eu vou pegar ela ainda. Isso, tem que estragar o momento. Estraga o momento. Aquela ali, se ela pegar no seu dedo, ela sorta o seu dedo no chão. É, mano. Essa aí é brava em cima. Forte demais, né? Essa aqui é a única que pode sair. Vai para fora. Olha que bonitinha. Faça a risinha, Guilherme. A risinha existe da vida, né? Olha lá. Olha aí, Pitoco. Vai cair na piscina aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.